Quando eu era pequeno Pra voltar a brincar Com quem acabara de me magoar Dormia chorando Acordava pra recomeçar Perdoar é uma decisão Liberta o coração Amar é o que faz crescer Uma noite basta pra compreender Uma noite pra compreender E recomeçar Hoje crescido Posso constatar Que tenho motivos Pra continuar Com quem acabou De me magoar Espera uma noite Pra ter o que falar Perdoar é uma decisão Perdoar é uma decisão Liberta o coração Amar é o que faz crescer Uma noite basta pra compreender Uma noite pra compreender E recomeçar E recomeçar Uma noite pra compreender Uma noite pra compreender Amém.